A CIDADE NO BRASIL 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 Então assim ó O Carnaval merece um pouquinho mais de respeito Porque a gente tá mostrando sim Que nosso Carnaval é trabalho E a união de raças Mesmo como tu falou Então acho que assim ó Conforme a gente vai se unindo As pessoas vão vendo Que realmente merece importância Nesse teu período Como rainha do Carnaval de Florianópolis Qual a mensagem que tu deixa Pro nosso povo do Carnaval Né E se tu realmente conseguiu aproveitar Essa estadia como rainha do Carnaval Sim Eu aproveitei bastante Foi um sonho assim que Parece que é mentira Mas eu nunca imaginei Que eu seria a rainha Do Carnaval de Florianópolis Eu imaginei que eu seria princesa Porque igual como eu conversei Eu sempre fui princesa Mas eu sempre Eu sabia que no momento certo Eu seria a rainha Porque eu nunca vi princesa Como algo assim Nossa Segundo lugar Não Todo mundo tem a sua representatividade Não é uma faixa de rainha Princesa Não É a forma como você se entrega E se compromete ao seu pavilhão Ou a Corrimã Ou a No meu caso Que era a cidade de Florianópolis Então assim ó Aproveitei bastante Eu espero que a próxima rainha Aproveite da mesma forma que eu aproveitei E sempre lembre Que a nossa função de rainha Do Carnaval de Florianópolis É representar a alegria dos foliões A união das co-irmãs E a alegria que é o Carnaval Somente isso Se fazer isso direitinho Sucesso garantido Carol O que tu espera Já o Carnaval é em março Nossa bagunça É em março O que tu espera desse desfile Para cada escola Como tu vê isso O que se está torcendo O que realmente tu espera de positivo Para esse desfile Para as seis escolas que vão passar E agora a gente tem o nosso grupo de acesso também O que tu espera Eu espero que cada escola dê o seu melhor Todas as escolas dê o seu melhor Porque assim ó É uma disputa É Mas assim ó Tem que pensar também no povo Quem é que está assistindo Não tem que pensar só o prêmio 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 Não gente Prêmio vai acontecer Fato Mas tem que pensar também no folião que vai assistir No folião que é a primeira vez que vai assistir O folião que está querendo uma surpresa Está querendo uma inovação A gente tem que pensar também no povo Porque sabe Às vezes a gente fica focando muito assim No prêmio E acaba perdendo O segredo E o elemento essencial Que é a alegria do carnaval Como foi receber a faixa de rainha do carnaval? Ai olha Eu não sei explicar assim O que que eu senti Porque passou um filme assim na minha cabeça Claro que tipo Algumas pessoas falavam que eu tinha chance sim Mas só que eu sempre brinco que o jogo termina Só quando o juiz apita Não adianta Tu pode estar bem E ser a mais querida A favorita Mas imprevistos podem acontecer Então eu estava extremamente focada Então quando Eu lembro que ele começava a chamar a segunda princesa E eu ficava Ai minha irmã falava Calma Que a gente treinou para algo maior Ai meu Primeira princesa Ai minha irmã falou assim É teu É teu Tem que ter uma foto nossa Que a gente está unindo a nossa cabeça Assim Que ela só falava Vai chegar teu momento É agora É agora Quando chamou a rainha Quem vê o vídeo vai ver Que começaram a falar Ai rainha do caralho Achei Tipo Teve que descer para me buscar Que eu fiquei assim ó Eu nem consegui chorar Porque eu fiquei assim ó Eu lembro que eu só Quando eu entrei no palco Eu só falei Obrigada Florica Obrigada E eu só tenho Só agradecer Tu falou anteriormente Que tu já fazia dança contemporânea E tal Mas o samba ele já veio do nascença Ou teve alguma aulinha Algum esquemou Alguma coisa para chegar Nesse ponto Como ser rainha Ter esse samba maravilhoso no pé Inicialmente A minha A parte da minha família Da minha mãe Eu sempre fiquei escutando Samba 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 Era praia Era férias de verão Sempre escutei muito samba Muito samba raiz E a minha avó sempre falava Ai que a tua mãe Ela saia de biquíni Ela era passista Tu gosta E eu ficava meio assim Envergonhada Mas assim ó Foi algo que veio naturalmente Veio naturalmente Eu até achava Que eu não tinha capacidade de pára Mas depois eu fui Fui gostando Aquele friozinho na barriga Não tem jeito Não tem jeito Cara o que que tu pode dizer Pra gente No âmbito geral Sobre as pessoas Que tem o sonho de serrinha Do carnaval de Florianópolis Quem tem o sonho De representar o carnaval Da nossa cidade Floripa Ela tem que ter Meninas que estejam prontas Pra representar muito bem Todas as corrimãs Não somente a sua Mas também tem que Imaginar que A gente é a vitrine do carnaval Então a gente tem que mostrar A alegria Que realmente As pessoas que gostam Do carnaval possuem E assim ó Quem tem esse sonho Persista Porque eu tenho certeza Que vai conseguir E quando conquistar Vai ser os momentos Mais felizes Da vida da pessoa Como foi a minha Gente Esse foi o nosso bate-papo Maravilhoso Com a nossa rainha Que obviamente vai ser eterna Que vai ser lembrada sempre Do carnaval de Florianópolis Agradeço pela atenção Pelo carinho Segue o nosso canal E é isso aí Tamo junto Má Mais Má 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 Má